Quando estou perto de ti, quero confessar-te tudo Mas eu juro, meu amor, que tenho medo Quando olhas para mim, eu fico mudo E não consigo revelar o meu segredo Se tu soubesses como estou apaixonado Se tu soubesses como é grande o meu amor Ao ouvir a canção que eu fiz a chorar Talvez teu coração me quisesse escutar Se tu soubesses como estou desesperado Se tu soubesses como é grande a minha dor Eu bem sei que virias sorrindo para mim Se tu soubesses que eu estou sofrendo assim Se tu soubesses como estou desesperado Se tu soubesses como é grande a minha dor Eu bem sei que virias sorrindo para mim Se tu soubesses que eu estou sofrendo assim Se tu soubesses como é grande a minha dor Se tu soubesses como é grande a minha dor Legenda Adriana Zanotto